Galera, vamo lá! Corrida de rua, Granjas de Itapalma, mano. Não, é Satisfação Brasileira. Satisfação Brasileira. É a corrida do Klaus? É. É uma nova corrida do Klaus. Alguém já fez essa corrida ou é inédita, inédita? Eu não. Inédita. Inédita, inédita. Então tá. Então tá. A corrida inédita aí do Klaus. Deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Vamo fazer... Pô, primeira vez que eu vou jogar com a BMW M4 2021. Nunca corri com ela em corrida. Então deixa o like, se inscreva no canal. Lembrando que estamos fazendo live, as gravações em live. Olha, as lives voltaram. As lives voltaram. Live no YouTube de segunda a sexta-feira, 6 horas da tarde. Às 18 horas, beleza? E já vou aproveitar, vou deixar aí na tela pra vocês. Se vocês estiverem precisando de dinheiro, carro diferenciado, conta modificada. Agora você consegue comprar em reais. Então vou deixar aí na tela pra vocês. Aqui vocês podem encontrar mods que podem ser aplicados à sua própria conta, como pacotes de créditos e super roletas, pacotes carros raros e muito mais. Eles oferecem pacotes para Xbox, PC, Windows e Steam, variando entre 100 milhões e 999 milhões. Então se você não quer ficar passando horas lutando pra conseguir dinheiro e carros raros, eles são o lugar certo. Eles são de Londres os modders mais conceituados, com milhares de avaliações verificadas em sua página oficial do Trustpilot. O link está na descrição e nos comentários fixos. E você também pode usar o cupom ZOIO para 10% de desconto. Lembrando que esse cupom é somente por tempo limitado, então aproveitem. Não, não, o carro não está troll não. Não, o carro não está tão troll, cara. Gostei, gostei dessa ideia. A corrida é troll, mas o carro não. Gostei dessa ideia dos quebra-mola na curva, hein? Quebra-mola? Aquilo ali é um quebra... Nossa, no freio não, velho. O pior é que ele botou na tangência da curva, mano. E esse carro é bonito, hein, mano? Eu estou ficando com medo dessa corrida, porque olha como é um nevoeiro louco. Só os garotos da dianteira do pneu. Você é a primeira pessoa que melhora. Eu não, eu jogo muito fora. É sério, só é um nevoeiro, velho. Melhora nada, vai mesmo. Pra quem joga no consolo, não. Mano, eu passei rápido no quebra-mola, não fez nada. O verde não faz nada, não. O vestal vermelho. Uma cortina de... Nossa, foi todo mundo. Pô, não precisa nada, velho. Pô, eu estou criando... Que que é isso, vai... Ele ficou ficando ali. E está traseira esse carro, hein, velho? Não sei se é o pneu, sei lá. Não, pode por parte. Não, não, não. Não, não, eu digo traseira, ele está saindo muito de traseira. É que é o que eu derrancar. É. Não, é normal. Ah! 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 O que é isso, vai? Caramba! Ah, o Pedrinho, mano. O Pedrinho, mano. O Pedrinho, mano. O Pedrinho, mano. Eu não corri essa não, viu, Flávio? Eu não corri essa não, só. Não corri essa não, só. Fiquei inédito. Essa é inédito e inédito também, mano. O editor vai de games vai até botar aí, corrida inédito, Klaus. Graba! Eu fiz essa corrida e pensando nos olhos. Eu estou com medo dessa corrida. É maluco. Olha, velho. Corrida brasileira. Vou botar aí no título aí, editor. Corrida brasileira. Vai que aí. O meu carro tá quicando, é suspensão dura. Eu falei, eu sabia que era suspensão de drift, dura desse jeito. O carro tá escorrendo. O que é isso? Caramba, eu peguei um checkpoint aonde. Pô, o meu carro tá bom, velho. Meu Deus do céu. Olha como é que vem gicando. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Nossa, velho. Esses quebra-mola, eu acho que tá muito... Eu vi alguém voando, hein. O carro do look voou, velho. Que isso, velho. Eu vi alguém voando. Meu Deus do céu. Eu vou clipar. Eu vou clipar. Eu vou te mandar no Instagram, no teu carro look. Manda, manda. Nossa, o tamanho do quebra-mola, velho. Eu não vou falar nada. Meu Deus do céu. Que que é isso, velho? Você não quer um quebra-mola? Você não quer um quebra-vida. Vai, vai, vai. Você não quer um quebra-mola, né, irmão? Tem um cano. É um cano pra ele ser. Que que é isso? Pô, isso daqui não é quebra-mola, não. Isso aqui é um cano de pv. Pô, que legal. É um... Isso aqui é uma elevação, velho. Aí no lugar que dá pra cortar, ele não pode pôr. Eu vou passar de lado nos quebra-mola. Gostei da corrida, tá, velho? Gostei. Bem diferente. Bem diferente do que... Bem diferente do que... Meu Deus do céu. Tirando os... Mano, vou fazer... Vou fazer um desafio pra vocês. Vou fazer um desafio pra vocês. São aí quem vai ser o cara que vai criar. Alguém já viu algum vídeo de BNG Drive que o cara coloca uma reta e um monte de quebra-mola e o carro vai despedaçando? Já. Quem tem moral de fazer uma corrida na rodovia vai e volta. Só que ela vai ter uma velocidade alta, aí vai ter um monte de quebra-mola, aí depois acaba, faz uma curva, volta, tem mais quebra-mola e fica dando, tipo, uma corrida de três, quatro voltas, assim, tá ligado? Acho que vai ficar maneiro. Mas tem que exagerar. Não pode exagerar. Tem que ser um jeito que dá pra passar, tá ligado? Não, eu consigo, pô. Relaxa aí. Tipo aqui, olha aqui no túnel, olha aqui no túnel, tipo aqui no túnel, tipo no túnel, vocês vão passar no túnel aí, tipo no túnel aí, ó. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Iluminations. Segura, olha lá. Segura, olha lá. Segura, olha lá. Tá bom de curva? Eu tava reclamando. Não, tá bom, tá bom. É bonzinho. Tá bom. Mano, olha, tudo rosa, gosta de acro ali. Só que nessa aí eu conheço. Não, o carro tá bom, o carro tá bom. Desculpa, mano. Se o coelhinho esteve a fazer um teste agora há dias, uma corrida nova com regras. Você vai fazer a corrida? Vais fazer a corrida? Tu sai da estrada e quebra com um pouco de obstrução do mapa, o teu carro perde 90% da potência. Senhor, o tamanho desse quebra-mola, menino. E aí tu volta até a potência toda do carro. Tem alguém dando barulho aí, mano. Você tá doido, mano. Você tá doido. Alguém tá com barulho na casa, na cozinha. Muta aí. Ai, ai, ai. Ai, você tá doido. Mano, esses quebra-mola vermelhinhos é bom. Esses quebra-mola vermelhinhos é da hora. Pô, meu velho dele. Ai, ai. Meu Deus. Pera aí, velho. Quebra-mola ali. Vem que bom. Vamos conversar nos quebra-mola. Ô Zóio, ô Zóio, vem cá, vem cá, Zóio. Eu tô foda. Pra nós bater um papo legal, velho. Quero não, quero não, quero não. Se tu não vem cá bater um papo legal, eu vou te tacar longe. Ah, tu não tem moral? Então vem, então. Que desafio. Que desafio. Então vem. Vê se consegue. O Pedrinho com a derra curva. É. Pra que eu morro ali mesmo, né? É difícil. Ô, Pedrinho. Aí, ó. Tá bêbado? Tá bêbado. Cara, cadê as bombadas no túnel aqui, velho? Vem cá, Pedrinho. Morri. Vem cá, então, o Zóroido. Corri também, o Adalto. Zóroido. 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 Pegamos, pegamos, vem. Ó o Pedrinho vindo aí, agora ferrou. Uai, rai, pê. Uai, rai, pê. Uai, rai, pê. Ah, bê, eu tomei bêbado. Eu acho morado. Mano, olha o Pedrinho vindo. Agora o Zóroido. Passei o dia todo aqui, jogando, velho. Vem, então, Pedrinho. Vem, então, Pedrinho. Vem, então, Pedrinho. Vem, então, Pedrinho. É chegado ali, Pedrinho. Então, vem, então. Meu Deus, quebra a mão. Não vem, não. Quebra a mão. 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 Não vem, não. Não vem, não. Não vem, não. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu cheguei o cheque e caiu na porta. Corrida muito boa. Nossa, essa barulheira, gente. Quem que é esse aí, velho? Vai até dar a moto passando em casa. Meu Deus, velho. Quem que é esse aí? Aí é fogo, foda. Ó, falaram que ia dar dez minutos de vídeo. Parabéns, Cláudio. Deu sete minutos e quinze. Trinta. É, pra monetizar o vídeo tem que ter oito minutos. Torço pra dar oito minutos. Deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Mano, corrigia. Corrigia muito boa. Pode montar outras nessa pegada aí, Cláudio. Monta outra nessa pegada aí que deu bom. É nóis.